Olá, bom dia, primeiro ano, ou bom dia, como está? Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, hoje é a nossa avaliação de inglês, nossa prova de inglês, ok? Então, vamos fazer com atenção, com calma, e a tia vai abrir aqui agora a prova para estar explicando para vocês, ok? Enquanto isso, vamos colocando o nomezinho de vocês, tá? A data a tia já colocou, só falta colocar o nome, vai colocar aí no lado de estudante, significa estudante, ok? A nossa prova será sobre school objects, objetos escolares, é o capítulo 8, o último capítulo do livro de inglês, ok? Então, ó, abriu a provinha, ou não esqueçam de colocar o nome, tá? Vamos lá. Número 1, pinte somente de pen, pinte somente de pen, tá? Pen é caneta ou lápis? Você vai pintar a pen, pen é caneta ou lápis? Número 2, número 2, faça um X no book, vai fazer um X no book. Book, é caderno ou livro? Caderno ou livro? Faça um X. Número 3, desenhe e pinte uma holer, desenhe e pinte nesse espaço aqui, ó, uma holer. O que é holer? É borracha? É caneta? É régua? É tesoura? Você vai desenhar e pintar aqui, ok? E o número 4, número 4, ligue os school objects corretamente, ok? Você vai ligar de acordo com a imagem, as palavrinhas de acordo com a imagem, ok? Glue, o que é glue? É borracha? É cola? É lápis? Ou lápis de cor? Eraser? Colored pencil? E pencil? Ok? Vai ligar as palavrinhas, as imagens que correspondem, tá? Aqui é uma borracha, aqui é uma cola, aqui é um lápis e aqui é um lápis de cor, tá? Merry Christmas, Feliz Natal, ok? Então, essa é a nossa avaliação de inglês, tá? A nossa provinha de inglês. Então, good luck, boa sorte para todos e até o que vem. Quero agradecer a todos, a participação, a participação de todos. Eu vou parar de falar. Beijo no coração de todos. Bye, bye, good bye. Good bye, 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 bye.